Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Simone Bernedes e esse é o meu canal. Hoje eu estou gravando mais um vídeo, estou gravando dois vídeos em um dia, ou três, vamos ver. Então eu vim trazer uma receita de mousse de chocolate que não vai leite condensado e menstrualizado e nem o creme de leite. Sério, sério, muito sério. E eu vou falar uma coisa pra vocês, fica muito bom. Você pode ver no vídeo, ai Simone, você está colocando isso no meio da receita? Estou. Gente, quando eu vi a primeira vez essa receita, eu falei assim, nossa, essa receita deve ser ruim, né? Mas a gente tem que testar e experimentar pra ver se realmente ela é boa. Não adianta nada, a gente tem que criticar sem experimentar, não é mesmo? Então, eu testei essa receita, mas eu dei algumas modificadas nela, né? Eu sempre gosto dessas modificadas, está melhorando e tal. Então, eu fiz isso e eu vou falar uma coisa pra vocês, ficou maravilhoso, maravilhoso. Gente, gente, gente. Bom, gente, os ingredientes vão estar na descrição do canal. Eu estou acrescentando o abacate, é ele que vai dar essa cremosidade. O leite de coco, o açúcar demerara, o cacau em pó. Tem que ser cacau em pó, pois vai dar mais sabor de chocolate e não vai deixar sua receita tão doce. E agora é só bater. E olha só a cremosidade. Se você quiser que ele fique mais firme, é só acrescentar um sachê de gelatina incolor. Vai ficar perfeito. Por ser abacate, você tem que consumir no dia, tá ok? Aí, deu uma maior quantidade, porque eu fiz duas receitas. Aqui em casa, falou que é chocolate e a gente come mesmo. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, o que vocês acharam desse mousse? Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui abaixo o que você achou, se você fez essa receita. Eu estou esperando o seu comentário aqui, tá ok? Deixe o seu like se você gostou. Mas se você também não gostou, deixe o dislike, porque eu não posso agradar todo mundo. E inscreva-se no canal se você não é inscrito. Venha fazer parte dessa família. Um beijão pra vocês.